Mais uma introdução 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 Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu acabei de ganhar mais um poder Só vou ver um negócio que tem uma área aqui se eu não me engano Que... Ou não, não lembro Não, eu lembro sim Só quero ver Eu acho que estou com todos os genes Eu acho que eu peguei todas as paradas, a última é a que você pega após vencer o velho lá, que é um dragão Mas você não pode usar forma dragão quando está lutando contra ele E tipo Na real a gente está começando a se aproximar do fim do jogo Então tipo Só que Lembrei de uma coisa uma coisa muitíssimo importante O que acontece? Opa! Parece que você descobriu o poder do infinito Muito bem então Vou te dizer como encontrará a deusa Você deve sair daqui e viajar para o norte para o deserto da morte Rorys vai lhe contar mais Então antes de irmos temos que falar com Rorys, certo? Certo Certo Rorys irá guiado Todos esperamos por esse dia O dia que nosso Salvador viria e nos vingaria Boa sorte Madden, nós confiamos em você É Com muita confiança para cima de mim Eu vou meter o pé Não vou falar com Rorys porra nenhuma Me alcance se for capaz Brincadeira Mas eu vou Primeiro eu tenho que ir em alguns outros lugares Porque nesse tempo todo Eu subi vários levels Vários, muitos vários levels E eu estou Eu estou muito longe de todos os meus treinadores Olha Eu estou no Relay Point B Eu vou Olha Tem as opções aqui Não Esse é o ponto A Então agora Eu vou botar para ir para o ponto B Aí Eu venho aqui de novo Tipo Não é lá o modo de viagem mais Simples de todos Simples de todos Mas Ah, vou Que que foi isso? Xiii Deu erro no emulador Ué Ah Por algum motivo Sem eu ter colocado Eu viajei para cá Então tudo bem É Vamos Vamos pensar Você Vamos ver o grupo que eu estou Eu estou com Momo Ela está com Imitai A Imitai está mó longe Eu vou substituir Você está com Falc Está perto E de Lonzo Também está perto Eu acho Deve estar Eu acho Deve estar Deve estar Eu estou no Bar aqui perto É Aqui no Pub Eu tenho que conseguir até a habilidade Resiste Ah Rick Você de novo O que você quer? Ah Eu não vejo você há um tempo Você está todo forte Ok Acho que você consegue isso Aprender Counter Vai aprender Resiste Também É Aprender Resiste E agora Tipo Já estou com todas as habilidades Aprendido Daqui Então Mais um chefe Completo Chefe não Mestre Tá Aí um outro lugar Que é perto daqui Aqui É Chegando nesse Opa É pra cá É No Coffee Shopping Lá em cima É uma moleque Você tem que ter tipo 15 armas Se eu não me engano Pra conseguir Liberar ela Eu acho que é com ela Aqui em cima Tá Ela tem Monopolizar Pra ensinar Deixa eu ver Aqui está um novo golpe Monopolizar Intimidar Tem mais Deve ter mais 3 golpes Pra prender dela Intimidar Intimidar Roubo É Só tem essas 3 habilidades Dela Agora Tem que sair daqui E O cara Do Que ensina O Peco Ele fica aqui perto Também Mas eu não sei se eu ganhei level O suficiente Com o Peco Cara não É uma fada É Na verdade Na verdade Parando pra pensar Aqui Eu acho que Eu já consegui Alguma das habilidades dela Acho que duas Na verdade Acho que se não me engano Tá faltando só mais uma É E E E E E E E E E Lembrando o caminho De chamar Uma fada É tacando pedra Nela É Ah É É Aqui É É Esse mestre aqui Ele dá Muita habilidade de merda E eu não entendo nada do que ele fala Porque ele é australiano Aprendeu o Berserk aqui Vamos ver se a Aprende também Sudden Death É Aprende também Agora É Eu tô Eu tenho que voltar Nossa Tem que andar muita coisa Pra conseguir chegar nos outros Na verdade Aproveitar que eu tô aqui perto Eu vou botar Se eu não me engano Vindo aqui É aqui? Não Ou é? Não É É Eu tenho que Trocar ideia Com a Com a Deys Porque se eu não me engano A Deys Ela também vira mestre Aí eu vou botar O Peco Vou botar Mumu também Pra treinar com ela Bem 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 O que faz por aqui? Sentiu tanto minha falta? Quer dizer que alguém quer aprender comigo? Ok Mais uma condição Você deve chamar-me de madame Sim madame É Tá Então Vou botar você Ok 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 Você será minha discípula Tem Alguém mais Vou botar o Peco também Ok Então Volte algum dia pra me ver Boa sorte Não sei muito bem Se voltarei Talvez Talvez Mas a gente vai vendo É Agora sim Na verdade Agora eu lembrei Que tem um outro mestre aqui perto também Que eu vou botar Eu acho que é a Momo nele Vamos lá Cheguei na casa do Bunyan Ah Está de volta Está trabalhando duro Mad Você fez um grande progresso Está pronto para uma nova lição Mad Aprendeu o Super Combo É uma ótima banda E eu acho que tem mais uma habilidade Ah Está de volta Está trabalhando duro Mad Você fez um grande progresso E está pronto para uma nova lição Tá Agora acabou também As coisas Para aprender com ele Agora vamos em direção Ao último lugar Que é o Emintai Aí cheguei na casa dele Há quanto tempo Parece que Nina ganhou um grande conhecimento de minha magia Com isso lhe darei isso Barreira Existe alguém que quer aprender alguma coisa? Tá Há quanto tempo? Quanto tempo? Espada da mente Talvez isso seja um golpe muito bom para ela Quanto tempo? Quanto tempo? De teletransporte De teletransporte Tem um negócio de teletransporte no porão dele Só que aí eu não sei se eu vou conseguir chegar onde eu quero Mas espero que sim Eu acho que se eu só entrar aqui de volta Já vai... Está tudo certo Porra Será que eu vou ter que ir andando? Até a Steel Beach? Caceta, hein? Bem... Na real não foi tão ruim quanto eu achei que seria E... Reação Reném Point A Escuditar Agora Primeiro Eu vou para a Colony Que eu... Porque eu me odeio É... É porque sabe? Eu quero conseguir as armas... A arma e a armadura da pesca Que eu não tinha... Que eu não tinha pego antes Mas... Demole Não é demole não Mas... Era uma parada demorada Mas eu quero fazer Uh... Porra Ainda bem que eu estou com a iniciativa aí Se não... Estava na merda Ah... Usa Typhoon também Pega... Se tem alguma coisa que pegue... Acho que faz o que? Uh... Maneiro isso aqui Ah... Agora está na hora de pescar Come on boys Popper Eu tenho... Cheap Diver Top Eu acho que... Essa Deep Diver É boa para isso Cara, eu me sinto muito mal pescando baleia Mas tudo bem É só um jogo Pô... Pô... Mas baleia vacila demais Pô... Impossível, né? Pô... Pegar uma baleia na vara, mano Tá de sacanagem É... Falou o jogo do moleque que vira dragão Ah... 2 metros e 27... Tá... Aí... É... Essa isca é boa mesmo, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.